Lamento de um rio Me perdoem por toda esta bagunça Eu só queria passar Eu não fui feito para destruir Eu só queria passar Já foi esperança para os navegantes Redes cheias para pescadores E fresco para os banhistas em dias de intenso calor Hoje sou sinônimo de medo e dor Mas eu só queria passar Me perdoem por suas casas Por seus móveis e imóveis Por seus animais Por suas plantações É que eu só queria passar Não sou seu inimigo Não sou um vilão Não nasci para destruição É que eu só queria passar Era o meu curso natural Só estava seguindo o meu destino Mas me violentaram Sufocaram minhas nascentes Desmataram meu leito Quando eu só queria passar Encontrei tanta coisa estranha Pelo caminho Que me fizeram transbordar Muros Casas Entulhos Garrafas Lixos Pontes Pedras Paus Tentei desviar Porque eu Só queria passar Me perdoem Por inundar sua história Me perdoem Por manchar essa história Eu estava Só passando Seguindo o meu trajeto Cumprindo o meu destino Passar Tentei desviar Tentei desviar Tentei desviar Tentei desviar Tentei desviar